Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. TAPES é contemplada com a maior reserva de butiazais da América Latina, com mais de 70 mil árvores de butiaz. A Lagoa TV vai exibir uma série produzida pelo programa Terra Sul em parceria com a Embrapa, sobre a Rota dos Butiazais. A quarta parte da série fala sobre o cultivo e conservação dos butiazais. Todas as pessoas que a gente já ouviu nas reportagens anteriores sobre a Rota dos Butiazais contribuíram de alguma forma para que essa planta não suma da paisagem. E muito resultado bacana já foi alcançado. Já foi possível descobrir algumas características dessa fruta, as melhores formas de cultivar, conservando e, claro, toda a cultura e tradição ao entorno dela. Um dos principais desafios da pesquisa é conciliar a conservação dos butiazais com os sistemas de produção agropecuários. E para isso, segundo a pesquisadora, é necessário se conhecer muito bem as espécies da biodiversidade. A partir de um aumento do conhecimento relacionado aos butiazais, aos ecossistemas de butiazais, às outras espécies da flora nativa que estão associadas aos butiazais e, inclusive, espécies da fauna que são nativas e que vivem nesses ecossistemas, a partir disso a gente pode, então, estabelecer métodos para que a gente parta em busca do desenvolvimento sustentável. Se a gente está trabalhando com o extrativismo de frutas de butiazais, por exemplo, de uma determinada espécie, é importante que a gente tenha o apoio, por exemplo, da Embrapa para construir pesquisa que oriente os limites de extrativismo dessas plantas, para a gente saber que não vai estar fomentando o extrativismo além do que as populações podem sustentar na natureza. E com todas essas informações em mãos, a solução para manter o butiazais na paisagem é a conservação pelo uso das áreas onde ocorrem essas plantas nativas, mas de forma racional, sem a devastação das palmeiras. Uma estratégia desenvolvida pela Universidade de la República, no Uruguai, propõe o manejo conservativo do pastejo, integrando a pecuária com os butiazais. O método está sendo usado em 54 hectares da Fazenda São Miguel, em Tapes. O objetivo é a regeneração das plantas jovens de butiazais, que até então estavam cada vez mais escassas. Então aqui nessa área, nós começamos em 2013 a trabalhar retirando os animais que estavam em pastejo na área no inverno, mais ou menos no mês de maio a abril, e a partir de setembro esses animais retornavam à área. No retorno dos animais sempre se colocava uma carga animal mais leve, animais jovens, novilhas de um ano, e esses animais, em função do tamanho e das preferências deles no pastejo, não iam mais comer as pequenas plantas de butiazais, mas sim comer a biomassa abundante que tinha sobrado durante o inverno. Com isso que nós começamos a obter como resultado são essas plantas jovens, que a gente pode visualizar aqui, junto a essas moitas, que são plantas que não foram consumidas pelos animais de inverno, mas que estão, então, permitindo que a gente possa observar uma regeneração do butiazal. A pecuária intensiva prejudica o crescimento das mudas, a fase mais vulnerável do butiaz, pelo pastejo e pisoteio. Mas, se bem manejados, os animais até ajudam na conservação. Vimos que existe uma grande diversidade de espécies, foram encontradas mais de 260 espécies, principalmente espécies de gramíneas. Uma espécie nova para a ciência foi encontrada aqui, foi citada e descrita. Mas nós vimos que, com a exclusão do gado, a vegetação cresce, a vegetação se desenvolve, a vegetação herbácea e subergustiva, o que compete com as plântulas de butiar, dificultando e, muitas vezes, evitando o surgimento de espécies de plântulas novas. O segredo é o equilíbrio. O manejo conservativo do pastejo em áreas com butiazal é a estratégia que tem gerado melhores resultados na regeneração de novas plantas. Nós temos essa área de preservação, onde a gente retira o gado um tempo, nos meses de inverno, e coloca nos meses de verão, agora já tem gado aqui, um gado mais leve e uma lotação menor do que se usa normalmente. Se a gente seguir a natureza, a gente vai encontrar boas soluções. Realmente, a natureza dá uma grande ajuda na regeneração do butiar, e que virou até vídeo. Bem-vindos ao Rio Grande do Sul, Onde as pessoas tomam o mate quente para enfrentar as manhas frias. Assim como o quero-quero, o gaúcho quer e defende o seu território. E não por acaso usa o termo querência para se referir ao seu lugar. A querenciar-se significa sentir-se em casa, amar o seu rincão. Dentre tantas maravilhas desta região, existe uma planta especialmente importante na vida e cultura das pessoas. Do trabalho, também já saíram algumas orientações sobre as boas práticas para extrativismo sustentável do butiar. Como o maior número de locais de coletas, com registro, para estabelecer rotação entre as plantas, a pesquisa também orienta a não colher frutos imaturos ou danificados. E que o coquinho seja devolvido ao campo, caso não consumido. A polpa também deve ser congelada em anos de alta produtividade. Algumas dicas para que receitas como a de Carina, possam ser produzidas e comercializadas durante todo o ano. Nós temos na nossa propriedade, em alguns pés, é poucos, porque nós temos uma propriedade recente. Então não teve o... até que ele cultiva, né? Ele demora 10, 12 anos para produzir, né? Desde a semente produzir. Então, na tapéranda que nós morávamos, tem o butiar nos vizinhos, tem o butiar... Várias pessoas cultivam o butiar. E de como poucos aproveitam, então a gente pede, ó, quando está maduro, avisam e deles, digamos, vamos lá coletar os frutos, né? Cada responsável por essas receitas, que integram um concurso culinário específico para o butiar, dá o seu jeito para conseguir a matéria-prima, que não se encontra em qualquer lugar. Será que estaremos cultindo perspectivas do butiar? Segundo Alvir, o butiar tem uma vantagem com relação a outras frutas nativas. É uma das que mais tem oferta, mesmo com toda a derrubada das palmeiras. Mas assim como todas as frutas nativas, ainda precisa de muita atenção. Precisamos conhecer ainda mais essas espécies, a gente conhece pouco delas, né? E o pouco que a gente conhece é mais do seu comportamento natural. Quando a gente começa a fazer o manejo, a gente não sabe muito o que fazer e como elas vão se comportar nisso. Na questão do processamento, né? Ainda a gente se depara com algumas espécies e ficamos com dúvida quais são os melhores equipamentos a serem utilizados, quais são as melhores técnicas, né? E a gente aponta hoje como algo extremamente necessário nesse momento, do meio urbano entender e também entrar nesse movimento de valorização e uso das espécies nativas, não é só o rural. Apesar dos avanços nos últimos anos, ainda há muito que se fazer pelo butiar e pelas frutas nativas. Afinal, as expectativas são altas. Eu espero uma conscientização, primeiramente do poder público, em tornar vigente a lei do nosso município que preserva os butiazeiros e que eu acho que muita gente não está se dando conta e estão acabando com os butiazais. E que realmente as pessoas respeitem o nosso fruto, o nosso trabalho, que é proveniente dos butiazeiros e que nos dá sustento. E que cresça. E que cresçam, que se desenvolvam e que todo mundo tenha a oportunidade de sentir o sabor do butia. Butia é maravilhoso. Colocar perto do pé de butia num cacho é a mesma coisa que colocar uma criança perto de um pacote de balas. Tu não consegue comer num só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.